Sejam bem-vindos a mais uma parte do Equipeiro Gorok aqui no canal do Zang Então na última parte nós tivemos meio que uma guerra civil aqui contra os outros lagartas né e agora pretendo encerrar essa guerra civil então vamos vir pra cá ficar escondido porque com certeza ele vai querer me atacar vamos esconder aqui e deixo outro lado aqui tivemos nosso conflito aqui com os vampiros a gente vai atacar eles também a gente vai recuperar a cidade que eles pegaram da gente aqui sendo convidado por homies lagarto que eu ainda acho um absurdo Beleza agora a gente vai reforçar essa região aqui o quanto antes para que isso não se repita O sentinela no momento pode voltar lá para Oxil porque a situação está tensa e dramática No momento acho que vou ter que construir isso aqui só para adicionar uma guarnição aí Para ajudar a defender Que vai vir Skavens O Yotaki coloca... Espera aí eu tinha colocado para esse aqui Imaculado então para esse aqui eu acho que estava ordem pública não era? Ou era outra coisa Vamos melhorar a chance de emboscada na real vai Decreto coloca aqui Ordem pública Esse exército deles aqui vai conseguir pegar a cidade ali se eles atacarem Tranquilamente Bom mas Namundi não queria atacar você velho então se você quiser ser meu amigo assim Pacto na agressão e tal Você é um Slank e não tem por que querer atacar Mas se você ficar com essas gracinhas aí fica difícil também né Pelo menos 500 mas Namundi Agora é só a gente incomodar ele lá que eu espero que ele não incomode a gente aqui Tá, vamos passar o turno aqui Esqueci de arrumar a parte que eu estava da história aqui para continuar Calma aí que eu vou achar Ah tá achei O retorno dos ratos As patrulhas Calangos há muito tempo observavam as fronteiras de Quetz a cidade defilada Protegendo-se contra o retorno dos Skavens As suspeitas aumentaram quando muitas dessas patrulhas desapareceram de repente O astromante Calango Teco Eco previra o retorno dos Skavens e vira nas estrelas que os homens lagartas estavam chegando rapidamente a um entroncamento no curso dos planos antigos Quando nenhum Slam pôde ser acordado ele liderou uma poderosa força de Chilanxla a ele mesmo O exército aproximou-se da cidade defilada Teco Eco em sua cabeça montada em cima de seu palanquinho de pedra Quando de repente ele retransmitia uma série de órgãos afiadas Obedientemente os Sauros mudaram de suas colunas em marcha para posições de combate e não muito cedo Momentos depois o chão desabou e uma maré de homens imundou e mundos entraram por baixo Os Skavens se tornaram a lustra em números além da contagem Se não fosse pela previsão de Teco Eco, a corte de homens lagartas teria sido instantaneamente cercada e oprimida Como foi, os Skavens foram forçados a atacar a frente das linhas de batalha dos homens lagartas E muitos dos homens de rato degenerativos foram mortos No entanto, eram presos que os invasores estavam dispostos a pagar Pois eles não apenas superavam em números dos inimigos reptilianos 100 por 1 Mas durante o tumulto suas armas secretas eram capazes de se espalhar Pequenas equipes de homens ratos carregavam dispositivos de lançamento de fogo desonestos Pequenas equipes de homens ratos carregavam dispositivos de lançamento de fogo desonestos Só relendo aqui para a gente não perder Caso tenha até cavado ali Ele continua vindo aqui para cima, mas ainda nem sinal de para onde ele está querendo ir Então a gente continua avançando aqui bem devagarzinho assim, na maciota Eu com certeza queria que eles me atacassem, mas duvido que vai acontecer Tá, a gente tem uma guarnição suficiente já para se defender ali, tá de boa Aqui no brejo com a devida guarnição acho que o ultrac consegue defender de boa também Tá, os escalangos de cristal vermelho são um pouquinho mais caros que os outros, ó Chega perto do dobro, mas não é o dobro para manter E aparentemente todos eles tem frenesi mesmo, que é absurdamente forte Será que as unidades dos escalangos que vai lançar na DLC vai ser assim também? Todas com frenesi? Ia ser... eu acho que fica desbalanceada, mas vamos ver como é que vai ser lançada É bom que a gente vai comparar vários negócios que vai ter na DLC aqui Que eu já tenho aqui nos mods para a gente comparar depois Bom, reforçar até a geomântica vai ser bem interessante Pelo menos vai reforçar de todas essas regiões aqui em volta, né? Eu acho Pelo menos das vizinhas, eu acho Então vou construir aqui um praia geomântica, ver como é que vai ficar depois Eu queria que ele viesse me atacar, mas eu estou achando que ele vai atacar meu aliado aqui O Teco Eco Aí vai complicar um pouco, então eu acho que eu não vou ficar emboscada não Vamos para cima dele aqui, para ver se ele volta para defender O outro exército dele está subindo aqui também, mais uma preocupação para mim Acho que essa província aqui, templo de Cara e Tilanx, eu vou entregar para o Teco Eco Não tenho interesse em manter ela não É melhor ele segurar a província inteira do que eu ficar com duas cidades soltas e ele só com uma Assim ele me ajuda mais Aí eu compro depois outra cidade da minha província lá que ele tem uma cidade só para fechar a província Então lançamentos de fogo desonestos lançando torrentes e chamas contaminadas para incinerar muitos sauros Como o peso de seus números lentamente empurrou os homens lagartos de volta, um pressagem estranho ocorreu A lua do caos suspensa no céu escorregou da vista como a verdadeira lua e eclipsou Esse sinal deu esperança aos homens lagartos, e nele Teco Eco leu muitas coisas, incluindo a chave para a vitória E as consequências terríveis de seu exército de homens lagartos falhar Pelas próximas horas Teco Eco emitiu comandos estridentes, todos seguidos à risca pelo exército E cada manobra chegou a tempo de neutralizar um ataque de scaven que se aproximava Ou contra algum truque desonesto dos homens ratos, que de outra forma era destinado a sobrecarregar a precária defesa de homens lagartos e transformar a batalha em uma derrota A cavalaria de Sauros Géridos não questionou a ordem de atacar subitamente as densas névoas em seu flanco direito Mas ao fazê-los eles derrubaram blocos de ratos ogros que transportavam construções massivas As máquinas de guerra cujo fogo enfraquecedor teria destruído Teco As forças do Teco Eco Equipes de scavens de tunelamento entediados a partir de baixo para descobrir... peraí... Equipes de scavens cavaram um tunelamento a partir de baixo para descobrir os flancos vulneráveis Mas não estavam esperando passar o pacote de salamandas de caça Logo o cheiro de rato queimado encheu o campo de batalha Teve a rebelião de scavens lá... Estamos indo A parte boa é que eles voltaram realmente para defender então ele caiu na minha armadilha Poderia tentar resolver isso aqui mas é muito arriscado então a gente vai lutar, vamos lá Ok, não temos magia e não precisamos Ao contrário desses Sazerot Slum aí Vamos colocar aqui... se a galera que é na frente já para causar Beleza Esse aqui também daria para deixar eles aqui Vamos deixar com o modo escaramuça para caso eles consigam jogar aí alguma coisa neles A galera de lança... Fica aqui, dois aqui Vocês aqui O Krok segure, se espalhe aqui na linha de frente Esse Kalex fica aqui junto com o Krok Meus montadores de gélidos Vem aqui para a direita, na verdade vem aqui na esquerda aqui Beleza, vamos começar aqui Só pausar rapidamente aqui para mandar a galera para cima Tá, vocês já podem tentar arremessar algumas coisas nessa galera aí Vocês aqui também podem brigar com esses Kalang de Azagaia Vocês podem incomodar essa galera aqui Goroque, eu quero que você vá para cima do senhor deles lá Vamos lá pegar aqueles guerreiros sauros ali Agora do templo, tá de boa aí para vocês Agora do templo, tá de boa aí para vocês Vai fugir de mim não hein, Islan Tá, vem ajudar aqui esses outros Kalangos A galera dos Kalangos aqui vão ser meu grupo 3, na real Só perseguem eles aí até que eles desistam Só perseguem eles aí até que eles desistam Pode ir para cima até que você persegue Os Kalangos aí eles conseguem brigar de boa Krok segure e dá uma força aqui Tanto inimigo para a gente expulsar das regiões da Lustre aqui Quer dizer, não tem mais inimigo né, mas Tanta coisa para ser feita aqui para auxiliar nosso povo E os homens da guarda decidem começar a brigar entre eles Triste né Tanto inimigo Tá, Goroque vai pegar os Max e o Satornote deles agora Joga a cura Dessa galera aqui Tá, agora chegou a infantaria deles sai de perto Agora chegou a infantaria deles sai de perto Tanto inimigo 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 O Korok já alcançou ali o senhor deles, muito bom Só falta pegar esses arqueiros chatos aqui Estamos quase chegando no final do mapa aqui, mas daqui a pouco com certeza eles vão querer correr, assim que o carinha quer correr, pronto Agora é só ir pra cima do outro exército pequeno que eles tem e acabar de vez com esse problema de guerra civil que eles montaram aqui Vou deixar a galera perseguir um pouco aí, enquanto a gente tá matando o general deles aqui Tá agindo esses grupos aqui, os caras vão se acercar de todos os lados Beleza, tá bom já Ok, vamos pegar aqui a cidade deles Ganhamos aí o bônus de liderança por derrotar eles A desavença entre os invasores Sauros, persiga-os e destrua-os Com certeza Amuleto de Opala Pode dar ao seu usuário a chance de uma segunda vida, mas seus perfis perfeitos sofrerão uma fratura em consequência Abanador É importante manter-se refrescado, desastresivo e opressor calor da selva Verdade Vamos botar aqui o último ponto para reduzir a manutenção Quando eu for sair aqui do próximo turno eu dou a cidade para eles Bem que eles talvez conseguiriam construir alguma coisa se eu sair agora, então Vamos sair aqui Templo de cara é o nome E o nome da facção deles é T'Lanxla T'Lanxla Templo de cara Tudo de vocês, divirtam-se Vamos ver Vamos ver habilidade para o Eutaki Vamos colocar aqui mais chance de emboscada Para o escriba vamos colocar Essa aqui eu acho, não pera Reposição, reposição Seis mil dinheiros aí Acho que seria bom colocar Essa aqui dos Calangos Vermeiros agora Para ele depois liberar essa aqui né Se bem que o templo atrás é essa aqui Santuário do Sangue do Sotec Em uma libera o que cura e em outra libera o que é o canhão aqui É melhor liberar o do canhão primeiro né Esse aqui tudo é com comunidade dos Armeiros Que é só no nível 4 Então vamos construir esse aqui vai Coloca aqui um negócio de Hum, Altar dos Camaleões hein Interessante isso aqui Vai diminuir a manutenção e aumentar a manutenção E aumentar alguns atributos aí Ah, então pera Cancela essa aqui Construir o Altar dos Camaleões No Altar de Conalcha Os Calangos Camaleões agradecem a um ancestral que os protege e aperfeiçoa Vai dar uma manutenção poderosa aqui em Axiotal hein mano Vou até melhorar aqui a guarnição aqui para ficar com muralha e ficar sinistra mesmo Tá, acho que é isso Agora é só ir para cá mesmo e pegar essas cidades deles aqui Que não tem muitas né Não sei qual que é Acho que eu só vou pegar essa Câmara das Visões Essa província aqui eu vou pegar e acho que essa outra aqui Não sei o que eu faço com ela Se eu entrego para a Tilanx lá É, porque eu vou pensando Logo o cheiro de rato queimado encheu o campo de batalha De novo e de novo os homens lagartes em menor número evitavam a derrota com oportunidades de contra-ataques Cada vez reunindo a retaliação ideal Assassinos Skaven infiltrados foram revelados e mortos antes que aqueles pudessem empregar Que eles pudessem empregar suas lâminas envenenadas E as equipes de Skavens foram destruídas enquanto se preparavam para atirar Sua própria morte muitas vezes causando uma reação em cadeia de explosões que desciam as linhas de Skaven Quando novos dispositivos diabólicos explodiram em chamas Eu vi aí que o Conde Noctilus está se aproximando Eu vou ver se eu consigo pedir paz com ele até que eu resolva essa treta aqui Depois a gente ataca ele, porque sinceramente tá um porre Tá, ele tá indo para a cidade que eu tenho que atacar, excelente Com as ameaças imediatas bloqueadas no momento Ah, ai tá, mano Sério mesmo, velho Sério mesmo Sério mesmo, velho Mano, qual o sentido, velho? Eu sinceramente nessa campanha já estou aqui colocando agora Eu desisti de ter aliados, tá? Qualquer um que quiser aí brigar comigo a gente vai me matar Cansei de ter aliado Coisa mais idiota do mundo Um dos caras declara guerra sem motivo nenhum Não adianta de nada você baixar o mod para eles se comportarem Ahn... Com as ameaças imediatas bloqueadas no momento Teco Eco fechou os olhos e atraiu os ventos de magia Alcançando os céus Empregando sua prodigiosa vontade O poderoso sacerdote Kalango tirou um enorme objeto celestial de órbita dos céus Derrubando-o na cidade deserta de Quetsa Com um impacto estrondoso, o cometa caiu na terra Derrubando os túneis de sob a cidade E provocando a interminável maré de reforços de Skaven Os demais homens de Ratazana, muito covardes, borrifaram o Almiscar e fugiram Apenas por serem abatidos pelos perseguidores de Sauros Ou atacados pelas muitas criaturas famintas que esperavam na selva ao redor Eu pedi uma coisa que eu vou levar em um ataque Vá em um ataque Mais de um ataque Sim, eu vou levar em um ataque Apesar de um ataque Já seja esse ataque Agora eu vou levar em um ataque Apesar de um ataque Agora eu não sei se eu já ataco esses caras também Já que eles provavelmente me odeiam Os mais homens de protegeram Os e menos os outros Eu vou encerrar tudo mano, não quero nada com vocês mais, tchau, tchau, vocês me odeiam, ótimo, acho maravilhoso que vocês me odeiam, não consegui nem falar, de tanto ódio que eu estou deles. Tá, o Cone Noctilus vai vir aqui com um exército forte, com certeza, e eu não vou conseguir defender aqui no Breche doente, né, porque não deu nem tempo de eu botar uma guarnição, de novo. Então deixa eu ver se eu consigo pedir paz com ele. Não, ele não vai aceitar, só se eu bater no exército dele e defender em algum lugar, no caso, o despertar. Fica meio difícil assim, nunca dá tempo de eu construir a proteção ali, velho. Caramba, a campanha estava uma maravilha, agora começou a vir dificuldade atrás de dificuldade, né. Mas vamos dar um jeito. Daqui a pouco a gente vai atacar essa galera aí também, do T'Lanxla, porque sem condições, né, velho. Esse cara está de sacanagem puramente com a minha pessoa. Poderia deixar esses dois quase se matando aqui, né, se bem que agora parece que eles declaram paz. Olha que ótimo, eles ainda declaram paz, velho, como se a situação pudesse ficar melhor pra eles, né. Ah, vamos atacar, vai. Só conta os turnos aí, pra eles decidirem atacar a minha cidade. Tá, monumento aqui, vamos melhorar aí pra botar uma guarnição, que é a cidade que está mais vulnerável. Ah, não, 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 não. Por ser um poderoso feito, Teco Eco venceu a batalha e levou o destino dos Homens Lagartas à vitória. Onde sua derrota parecia inevitável. No entanto, o astromante espantou as estrelas e a mensagem foi inequívoca. As estrelas de ratos se tornaram fortes. Uma vasta rede de túneis foi revelada a Teco Eco, muito abaixo das perfis da Terra. Estendia-se pelo mundo e cada passagem estava sufocada pelo tipo malévolo de vermes. Liderados por seu deus repugnante, eles estavam vindo para Lústica. De fato, muitos de seus agentes já estavam no lugar. Os Homens Lagartas devem se preparar para outra guerra contra os filhos dos ratos de chifre. Transtorno crescente. O aumento da vigilância dos Homens Lagartas provou ser sábio. Pois os sacerdotes magos detectaram uma onda sutil na rede geomântica e um esforço da Grande Guarda. Olha que ótimo, ele declara guerra em mim, pessoal. Zero pessoas surpresas. Que inocente que eu fui achando que eu ia poder ter aliado, né vendo? Só funciona vassalo com o mod que os vassalos não podem quebrar mesmo. Não tem como. As formas espirituais dos slams traçavam as linhas de perturbação até chegarem à lança dos deuses. Uma poderosa coluna de cristal cintilante subindo uma milha para o céu a partir das águas tempestuosas do Mar de Raios. Desse ponto de vista, os slams determinaram a origem do problema nas Ilhas Tartarugas. Uma cadeia de ilhas de mil quilômetros de extensão contornando a costa oeste da Lústria. O Nuktylus nem desembarcou ainda, né? É meio difícil. O pessoal tá aumentando por aqui mesmo? O personagem... O Nuktylus nem desembarcou ou desembarcou? Ele tá aqui ainda. Ah, é por causa dos agendas dele aqui. Eu tô pensando em voltar aqui agora, na real. Deixa eu ver se essa galera aqui aceita a paz por enquanto. Ótimo. Seria ótimo se eles aceitassem ainda sendo meu vassalo. Ia ser o melhor dos cenários. Mas vamos fazer o seguinte. A gente vai aceitar a paz deles. Ainda tá alto, então, meu, paga o máximo que você conseguir. Beleza, agora a gente vai transformar esse cara em vassalo aqui, T'Lanxla. Vou atacar eles com tudo que eu tenho. É... Eu tô achando que esses que eles vão querer me atacar se eu chegar muito perto. Então eu vou vir até aqui só. Aí depois que eles fizeram o cerco aqui, a gente vem aqui, destrói eles, sobe com o exército do Croner, pega a Chacua pra fechar a província. E acho que é isso. Templo de Tlencan aqui que também tá meio desprotegido. Vamos botar uma guarnição nele. Aqui a gente vai construir um negócio de ordem pública. A gente vai sobreviver. Eu não cheguei tão longe aqui pra perder pra essas vacações pequenas que do nada resolvem me atacar. Pelo menos o Mazamundi eu não tô em guerra com ele, nem pretendendo em cair em guerra. Não vou ter aliado mais, então isso não vai me afetar de qualquer jeito. O restante vai ser tudo vassalo. Provavelmente o Mazamundi em alguma hora pode atacar algum vassalo meu, mas aí eu vou pra cima dele se ele fizer isso. Desse ponto de vista, os Slãs... Ah, vou sair já ali, pera. Ah tá. Para descobrir mais, o Slã enviou uma expedição de Cavaleiros Terradon. Noctílios. Só tem cadáver inchado a zero dele. Se eu tivesse a guarnição ali construída já no nível 2, dava tempo de ter defendido tranquilo. Mas não dá tempo de construir nada? Toda hora o cara vem devasta ou ocupa? Complicado. Enviou uma expedição de Cavaleiros Terradon, que foram unidos por um oráculo calango. O oráculo guiou seu troglodon seguindo um estranho cheiro de magia, nadando em águas infestadas de monstros para permitir que os sacerdotes magos enxergassem através de seus olhos. Não foi difícil identificar a perturbação. Um pilar incandescente de luz subiu quilômetros em nuvens sinuosas. Na base, o oráculo descobriu um zigurate de ouro mais puro. Um local de grande poder nos dias dos antigos, esse nexo de outra hora sagrada havia se tornado desacoplado da grade e é muito esquecido pelos Islã. No entanto, não havia sido detectado pelos deuses das trevas, que enviaram seus seguidores para desmascará-lo. As tribos humanas do mar, os saqueadores do norte, haviam corrompido a pirâmide, liberando poderes antigos que eles não entendiam. No final do ritual, os bárbaros foram mortos pelas forças libertadas, mas os peões desempenharam o seu papel. Com sua corrupção, o zigurate dourado estava totalmente desvinculado da rede geomântica, e os feitiços que teciam juntos a grande guarda aumentaram uma fração mais fraca. Povoado devastado, povoado sob cerco. Com esta rotina rígida, os calangos garantem a concretização do grande plano. Ok. Veja ali. Deixa eu ver se dá para matar eles assim ou não dá. Caramba, mas a sua automática está bem a favor de vocês, apesar do exército estarem bem fraco. Acho que vou ter que enxergar em marcha aqui para conseguir encostar mesmo. Sacerdote que subiu de level, coloca coração selvagem, ataca aqui. Tchau para vocês, pega tesouro. Entra na cidade. É isso que eu nem estava cobrando tributo aqui, né? O que é uma pena, que eu perco uma grana. Bom, deixar melhorando aqui vai fazer a gente ganhar um estogunante selvagem, aparentemente só, né? Só isso que muda da guarnição. Mas aí eu conseguiria construir guarnição no próximo nível. Subatum, acho que ninguém vai conseguir vir atacar você aqui, então não é tão preocupador. Preocupador, é preocupante, né? Tá, ataca esse cara aqui. Tá, ataca esse cara aqui. Eu vou ocupar. Só para recuperar meu exército. Vamos colocar agora aqui um ponto em reposição e depois ter mida e renomado e depois focar nas habilidades de combate do... Do Gorok. Tomara que o Noctilus realmente venha para o despertar e não para as minhas outras províncias aqui. Vamos tentar construir então o guarnição no sangrento, já que ele não deixa melhorar o resto. Eu vou lutar ou melhorar você também. Importante. Vou criar um dinheirinho para a gente aí, já vai ajudar. Nem que eu tenha que ir lá só com os Gedos. Eu vou destruir essas cidades dele ali. Tem 10 na guarnição. Não deve ser nada de mais. Vamos ver como é que vai ficar até a geomântica no próximo turno. Para os homens lagartos, algum bem não intencional saiu do profanador do zigurache dourado. Nas profundezas das câmaras mais internas da estrutura, o oráculo calango encontrou um plinto. É plinto, tem um L no meio. Após o que ocorreram recentemente sacrifícios imundos. Havia também uma dispersão de placas sagradas. As criptas... As relíquias da cripta tinham sido abertas na busca dos bárbaros por tesouros, mas eles não reconheceram os glifos ou o valor inerente das tábuas de pedra. O oráculo, no entanto, fez instantaneamente, identificando que estes eram os mesmos do segmento do grande plano dos antigos, deixado esquecido nesta ilha abandonada muitas eras atrás. Os grandes desvios da guarda Assim que as placas perdidas foram entregues a Rex o Atal, outras perturbações reverberaram pela rede geomântica. Os magos sacerdotes não conseguiam distinguir uma fonte. E aqueles que não estavam envolvidos em estudar as placas recém-descobertas procuraram o que estava pressionando cada vez mais as sentinelas misteriosas que ajudavam a manter o poder do caos sob controle. Não houve uma resposta única, pois em dezenas de pontos em todo o mundo, as tribos humanas de terras do norte procuraram antigos caminhos de pedra. Alguns locais, como o Ziggurati de Ouro, foram deixados nos desertos, nos lugares selvagens do mundo, enquanto outros foram defendidos por várias criaturas ou raças. Em muitos casos, os elfos atraídos pelo poder invisível haviam estabelecido colônias sobre as ruínas mais antigas, servindo involuntariamente como guardas sobre os nós distantes. Só para ir até o próximo ponto aqui e não me perder. Tá, agora esse cara aqui provavelmente vai querer vir pegar a minha cidade aqui, né? Mas sem problema, meu prêmio maior está aqui, ó. Sério que aqui é o melhor caminho para eu vir para cá? Então tá, né? Adoraria aqui desse tempo de eu colocar uma guarnição ali, mas eu duvido muito. Então, a Noctilus colonizou a região ali, que só vai atrapalhar a minha ordem pública aqui por causa da corrupção. Não veio até a geomântica. É, como só tem Itza, teria que construir os outros povoados também para melhorar, então precisaria construir uma aqui e assim vai. Bom, eu não pretendo pegar a galera de Cristal Vermelho ainda, porque eles são meio caros, não estou tendo esse luxo agora. Então vamos pegar aqui dois desse, um desse, mais um desse aqui, mais dois desses, pode dar a defender dos vampiros. A gente não vai se render não, velho. Tá, próximo trânsito que eu já alcance a cidade deles aqui. Se eu for ter o seu marido de vassalos, vai ser enxácula mesmo. A Tilanx eu não vou pegar para mim, já que eles se rebelaram, né? O que eu posso fazer? Com fogo e matança, os nórdicos invadiram essas guarnições e derrubaram as pedras eretas e rededicando-se a dos seus próprios deuses negros. O efeito na teia geomântica foi sentido intensamente, pois cada local perdido enfraqueceu o todo. Ficou claro para os slams que o caos estava ascendente e eles previram que os ataques nos pontos de nexo só poderiam ser seguidos por um ataque direto à própria lustra. No entanto, lustra é vasta e onde o inimigo poderia atacar estava oculto de sua previsão. Isso, pede paz. Sei que faz coisa errada e eu que tenho que aceitar a paz, né? O measma mental que havia afetado sacerdotes magos desde a grande catástrofe estava se intensificando e cada slam sentia seus pensamentos ordeiros e tranquilos puxados em todas as direções. Com o esgotamento de tantos locais sagrados por um tempo, por um tempo todo o equilíbrio foi perdido e os magos sacerdotes foram cegos para o que estava prestes a ocorrer. Das selvas ao norte de Rexfotal veio um vasto exército. Uma força composta de milhares de selvas mortais do caos. Uma multidão de mercenários dos elfos negros de Nagarofos liderou, atuando como batedores para as ordens do norte. Na frente dessa força, no topo de um arroto de fumaça, um dragão à sombra da meia-noite com um ser montando ele do mais por o mal, Vachinar o atormentador. Um campeão, um giro dos deuses negros. Bom, gente, para essa parte da história eu vou parar por aqui. A próxima parte a gente vai ler Rexfotal circulada, tá? Mas vamos focar na gameplay. que eu pretendo resolver essa treta aqui. Autoritário, eu sou a lei e passou vários turnos em um povoado com baixa ordem pública. Ok, o Noctilus parece que abandonou a cidade dele, então a gente vai voltar lá para pegar a cidade de novo, até que eu consiga reforçar ela. Enquanto eu não conseguir a gente não vai desistir. Vamos pegar mais dois desse cara aqui. Pode pegar... Na verdade, esse aqui é muito ruim. Não pega ele não. Aqui se eu libero os camaleões vermelhos. Os camaleões vermelhos, né? Não libera os de... Ah, não. Libera sim. De crista vermelha. Então você já alcança eles aí. Croxgor... Gorok... Não, né? Maravilha. Então vamos vir para cá. Faz uma emboscada. Mescla esses dois aqui. Tira um desse aqui. Esse calango vem para o seu exército. Essa rebelião provavelmente vai querer me atacar. Mas... Não estou nem aí, bicho. Vamos subindo aqui. Esse calango subiu de level. Coloca aqui agora a rajada de vento de novo. Que é muito boa. No próximo turno eu já vou começar a colocar ali uma guarnição para o monumento aqui. Que essa facção vai declarar a guerra em mim certeza depois. Essa galera é meio bipolar, né? Esse aqui vai me atacar também no templo de cara infelizmente. Mas depois que eu pegar esse aqui eu volto lá. O importante é a última cidade deles serem apenas essa aqui. Chacua. Na verdade eu estou até pensando. Acho que eu não vou transformar esse vassalo não. Sei lá. Esses homens lagartos estão dando muita dor de cabeça de manter unido. E a campanha não cai do jeito que a gente espera que ela vai ser, né? Então... O vassalo é meio arriscado. Então o Noctilus voltou para a cidade dele só para me atacar a palhada de novo, né? O bicho indeciso. Quase que eles perdem ainda, hein? Mas a avaliação automática está bem a meu favor. Se eles perdessem ia ser uma maravilha. Porque eu nem ia ter que voltar lá depois. Porque é só perder de tempo. Não declarou guerra no Mas da Mundi? Vai lá, mano. Ataca ele, velho. O que você está me atacando? O cara é louco, né? Declara a guerra na Mas da Mundi e eu falo que não quero participar aí ele vem e me ataca. Briga com o que você declarou a guerra primeiro, velho. Me esquece. Perdi o acordo comercial. Mate mil e quinhentos inimigos em combate. O ancestral cujo nome nem o islã da segunda geração ouso dizer está zangado. Os céus queimam com sua fúria. Ele precisa ser apaziguado rapidamente. Se fizermos isso, talvez ele conceda uma agenda sagrada, cujos répteis serão muito especiais. Eu pretendo apaziguar ele destruindo essa galera toda aqui. Então, Skavens, tchau. Pega XP. Esse aqui não deu mil e quinhentos, meu amigo. Vamos atacar aqui agora. Acho que também não preciso lutar. Só vamos pegar a cidade. Pronto. Mais dois guardas do tempo pra gente aí. Obviamente que ela vai substituir essa galera aqui. Então pega uma aqui. Pode tirar esse outro aqui também. Pegar outra guarda do templo. Serão quatro guardas do templo nesse exército. Foi o item de renomado. Aqui pode colocar pra você... Põe aqui, ataque de veneno, vai. Qual que é o negócio aqui? Templo do Eclipse. Aumenta taxa de pesquisa e da Imaculada pra todas as regiões. Interessante. Tá, vamos deixar só essa outra do Sauros ali. Melhor isso aqui pra botar guarnição. Cronar pode continuar fazendo seu caminho até aqui. A gente precisa pegar essa cidade ali. Por cima é mais rápido aparentemente, né? Então, antes da gente subir muito, vamos subir aqui até aqui. Vou aumentar esse exército mais ainda. Pode pegar mais dois desse. O dinossauro vai demorar muito pra recrutar. então pega não sei... Pega mais um desses. Isso aí acho que já é o suficiente pra gente destruir o que falta deles. Enquanto o Codinoc Tiras está indeciso o que ele quer fazer da vida, a gente vai ficar aqui voltando. Recrutou os calangos. Super de boa. Tá aqui no monumento. Vamos deixar conseguindo a guarnição aqui. Templo de Tlenca já tem guarnição no nível 1. Preciso construir o nível 2 logo, hein? Era pra vocês aceitar cima o vassalo. Acho que é o Steel Fate mesmo que facilita a galera aceitar cima o vassalo pela diplomacia. Infelizmente. Que ia ser tão bom pedir paz e já ganhar o vassalo. Puts, ele está vindo por mar agora, velho. Espero que ele realmente esteja vindo atacar o despertar. Se ele atacar qualquer outra cidade aqui, eu estou ferrado. Caraca, meu amigo. Por que eu não posso ter um aliado que obedece? Estava estranhando, velho. A campanha estava muito tranquila pra... pra ser a minha campanha. A minha campanha sempre tem que dar uma reviravolta louca. Seja você ser atacado de todos os lados, que no caso é o que está acontecendo aqui. Seu aliado quebrar a aliança pra atacar um outro aliado. É, mano... Eu tenho a maior sorte quando acontecem essas coisas. Sempre toda campanha dá um negócio assim. mas estão quase resolvendo esse problema aqui. eu só vou resolver esse problema de T'Lanxla e transformar eles em... Na verdade eu não estou transformando... Mano, não vou transformar ninguém em vassalos, não, velho. Se eu transformar, só vai ser só o Centenário de Chetai. Não quero esse Teco Eco, não. Esse Teco Eco aí me decepcionou. Eu estava mal feliz que o cara virou meu aliado e o cara faz merda. É um sagrado de Stegodonte de Itza. O portador de Selma é reverenciado como um legítimo Islã, pois essa vestimenta é um símbolo imponente de poder. Tá, tá. Tá, coloca aqui pro Gorok... Deixa eu ver... Aqui eu já melhorei a guarda do templo os Goroks e Goros, né? Aqui eu melhoro os Sauros, não. Carnossauro... Só Carnossauro? Stegodonte e Bastiodonte. Amontadores de Terradontes e Gélidos. Acho que eu vou pegar esse aqui, porque eu quero ter uns Terradontes. O que é isso aqui? É só pra gastar ponto. Coloca esse aqui, então. Força da Arma... E muitas outras coisas. Marcado pelo Deus da Serpente Sotec, os Crisla Vermelho e Ascalangos são particularmente feitos para a guerra. Tá, agora a gente vai começar a vir pra cá, então, mas vem até aqui primeiro pra gente recuperar um pouco de exército. Se bem que nem precisa, né? Quanto antes a gente pegar a cidade deles aí, é melhor. Vou perder os Calangos ali que estão com a vida mais baixa, mas sem problema. Vou começar a vir pra cá porque eles vão querer montar um exército, com certeza. tá, entra com aqui, outra cá aqui. Vamos torcer pra que eles ataquem aqui, porque senão eu tô ferrado. Coloca esse aqui. É melhor até eu melhorar essa cidade aqui e vamos ver se eles vão querer vir pra cá, né? Vocês podem vir pro Sangrento também, que tá fraco, a Guardição. Eu tô torcendo pra que eles venham atacar mesmo e vão despertar, né? Se eu tiver esse exército, eu brigava com o Nocteerus. Mas só os Calangos não vai resolver. Esse cadáver inchado vai me ataparar muito. Nocteerus também é bem forte pro eu atacar aqui que tá level baixo. Complicado, complicado. Que fique claro que eu tentei unificar a Lustga com aliados e vassalos aí pra todo mundo que for reclamar nos comentários que eu vou matar todas as facções de Homens Lagarto que estão na Lustga. Eu tentei. Isso, me ataca. Me ataca, por favor. Ele parou. Tá, tá bom. Eu acho que ele vai querer atacar sim. Vou despertar. Se ele atacar o despertar, mano, eu tô muito feliz. É o único lugar que eu consigo defender dele. Só que enquanto isso ele vai estar melhorando o Brejo doente lá. Tá. 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 Tchau. 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 Amém. 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 Seja bem sucedido em uma tentativa de assassinato contra o seguinte personagem. Amém. Não, deixa ele aí. Não vai ter que parar em nada esse rato aí. É, perdi umas unidades aqui, mas ela já sabia que ia perder por causa da vida que ela estava muito baixa. Poção da resistência. Aqueles que consumirem uma poção da resistência terão suas peles endurecidas, fazendo com que lâminas e flechas ricocheteiem ao tocarem seus corpos, mesmo nas partes sem armadura. Destemir devolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas. Tem um mod que eu ia colocar na coletânea, só que ele adicionava umas unidades que não eram bem, digamos, dos homens lagartos. Era meio estranha. Aí acabei não colocando. Mas, era um mod que quando você começasse a campanha, todos os homens lagartos começavam sendo aliados. Porque todos eles estão no mesmo objetivo, né? O grande plano. Então eu acho que ia ser bem interessante se eu tivesse colocado ele. Mas, enfim. Vamos recrutar só esse carinha aqui mesmo. E acho que mais um desse aqui. Que é um turno só. E depois a gente desce aqui pra pegar um dinossauro. Tá, a gente quase vai alcançar ali. Só mais um turno. O Teco Echo é o que está aqui? Eu achei que ele estava aqui em cima. Então, sangrento, põe guarnição. É aqui, ordem pública. Óxio. Vamos melhorar aqui. Deixa eu ver. Costa do manguezal. Vai dar mais um ponto de ordem pública pra gente aí. Quanto que eu estou tomando de corrupção? Menos 5. Ele não vai abaixar mais, né? Se eu colocar o decreto aqui de Imaculada. Acho que vai reduzir aí a corrupção. E não preciso desse 2 de decreto. Acho que é o melhor. Tá, vamos passar o turno mais uma vez. Espero que o Noctilus comece a atacar o Despertar. Não, ele está parado, encostado na cidade ainda. Não entende nada. Não, obrigado. Vocês não conseguem cumprir nada desses decretos que a gente faz. A única coisa de decreto que vocês conseguem cumprir é vassalagem. Porque vocês não conseguem quebrar a vassalagem. A única coisa da diplomacia que eu confio. Deixa eu transformar o Techwear aqui em vassalos assim, vai. Deixa que ele não perca a cidade dele. Vai ser bom para ter mais gente para ajudar a gente a defender a Lustre aqui. Já que está difícil montar exércitos. Pensei bem aqui, acho que vai valer a pena. Seqüência da exploração. Os recursos naturais do mundo são um presente dos ancestrais para toda a raça. Ok, vamos colocar aqui o ponto do sacerdote calango. Põe em evasão. Vamos atacar aqui o Teco Eco. Nem vou precisar lutar. Pega uma bandeira, deixa eu ver qual que é. Esses pólis aí são muito bem vindos. Bandeira da defesa. Essência ataques à distância e essência física. Coloca essa aí para um calango aqui, sei lá. Então agora você serve ao Goroque. Esfolador de calangos. Você não deve sempre confiar em previsões de adivinhas. Até mesmo o maior deles pode estar errado às vezes. Derrotou o Teco Eco. Liderança mais 5 durante emboscada. Desbloqueou o atributo e envio de vanguarda. A malha trançada que adorna essa bandeira tem o poder de parar quase tudo que cruza o seu caminho. Até mesmo uma bala de canhão. Agora a gente vai começar a vir para cima do Noctilus. Já que aqueles sentinelas Shetai por enquanto estão quietos. E eu espero que vocês se virem para manter essa cidade aí, meu querido. Porque por enquanto você não vai ganhar nada. Explorador da selva. Aqueles que conhecem a terra e seus segredos irão viajar mais rápido e mais longe do que qualquer um que não conheça. Vamos colocar esse aqui. Aumenta o nosso alcance de movimento aí. Bem interessante. Porque andar na Lústica realmente é bem complicado. Vamos colocar esse aqui que melhora os Terradontes e os Géridos. Acho que eu já tenho dinheiro para pegar o Chefe Kalango aqui. Liderança inimigo. Esse aqui é melhor. Então o Chefe Kalango vai para o exército aqui do Kroner. Pode colocar para ele repor tropas. E dança da morte. Decreto aqui. Vamos botar ordem pública. Vamos passar o turno só mais uma vez antes da gente encerrar aqui. Porque o vídeo já está ficando meio grande. Já temos o nosso primeiro vassalo aqui. Não era esse o plano. Era para ser aliado. Mas já que o Teco Echo não conseguiu ficar quietinho na dele. Então a gente transforma em vassalo mesmo. Acordo comercial de novo com o Mazda Mundi. Espero que ele goste bastante de mim e goste do outro que é meu vassalo. Porque senão ele vai declarar guerra em mim ou no meu vassalo. Aí vai ser mais um dor de cabeça e perda de tempo que a gente podia estar indo lá para cima do Kroger. Às vezes parece que acontecem essas coisas de propósito na campanha. Você fala assim. Vou fazer um objetivo. Vai ser louco. Eu vou lá do outro lado do mundo. E pá. Aí do nada uma facção que te adora. Bum. Declarar guerra em você. Atacar de você. Aí você vai lá. Perde 10 turnos para enfrentar eles. É uma maravilha. Tem uns Homensfera também ali embaixo na região das Florezes do Sul. A gente pode ir lá transformar eles em vassal também. Acho que seria interessante. Então mais uma vez pelo que eu falei na minha campanha do Cetra lá. Não estranhe se não tiver saindo os vídeos da história dos personagens rápido. Porque eu estou tentando gravar 3 episódios por dia. E está difícil fazer o quarto que no caso é a história. Gravar a história demora algumas horas também. Não é tão simples assim. Então por favor tenham paciência para as histórias subirem. Eu quero acabar a campanha mesmo que as histórias saiam depois que a campanha acabar. Crescente e decrescente. O grande vórtice de tubê é no próprio eixo. E assim os ventos da magia oscilam perigosamente. Provocando pressagens sinistros nos bruxos itinerantes do seu império. Que os bradam aos quatro ventos. As tropas têm esses auguros. Portanto a liderança caiu em toda facção. Perdemos 6 de liderança aí. Beleza gente. Então eu vou encerrar essa parte por aqui. Se vocês gostaram deixe seu like aí embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal se vocês ainda não estiverem inscritos. Vejo vocês na próxima parte aqui da campanha do Gorok. Onde vamos tentar destruir o Noctilhos. Se tudo der certo. E depois voltar e vassalizar os sentinelas de Shetai. Então vejo vocês na próxima parte da campanha do Gorok. E tchau.